A lonômia, conhecida também como ruga, taturana ou lagarta de fogo, foi identificada em vários estados brasileiros. No entanto, é mais comum encontrá-la na região sul do país. No Paraná, já foi confirmada sua presença em 126 municípios. Em Francisco Beltrão, a incidência da lagarta ainda é baixa, porém é preciso estar atento. A lagarta-lanômia é a lagarta que mais a gente tem, ela é mais prejudicial à saúde humana. Ela contém algumas cerdas, alguns espinhos em formato de pinheirinho e esses espinhos é que dão a reação alérgica nas pessoas. Então, nós temos ela de mais prejudicial à saúde. Ela faz uma queimadura e, posteriormente, ela faz hemorragias. O veneno que é contido ali, se não for tratado rapidamente, ela pode causar até hemorragias internas. Devido ao calor intenso que tem feito por aqui, é muito comum ver as pessoas passeando nos parques. Até aí tudo bem. O problema é que as lagartas costumam frequentar os mais variados tipos de árvores. Você precisa ter cuidado ao tocá-las e também ficar atento ao gramado que a cerca. Caso você toque em alguma destas lagartas, procure o médico o mais rápido possível. E se você tem alguma dúvida em relação a elas, entre em contato com o Departamento de Vigilância em Saúde. As pessoas têm que tomar cuidado quando vão para o lago, quando vão acampar, que a gente tem que olhar na árvore se não tem lagarta que possa fazer queimadura na pele. Os locais mais comuns são no pescoço, no alto das costas, nos ombros, porque as pessoas ficam ou com uma regata ou, às vezes, sem camisa. Então, sofrem essas queimaduras. Os trabalhadores rurais também devem redobrar a atenção e se precaver. Quem vai trabalhar, principalmente na área rural, sempre de manga longa, nunca encostar em árvore. Sempre quando vai precisar fazer poda de árvore ou mesmo subir em árvore, sempre estar atento, ver se tem alguma ruga, alguma lagarta e nunca encostar. E outra coisa também que eu peço à população, se você tem lagartas, nunca cortar a árvore, porque às vezes a pessoa está com uma infestação, a primeira reação é cortar a árvore. Não, isola, coloca uma corda nela, orienta as crianças e os adultos e avisa que lá tem lagartas e que não é para encostar. E deixar ela fazer esse ciclo natural, porque esse é um ciclo da borboleta ou da mariposa, esse é o estado larval e que, posteriormente, elas vêm se transformar em borboletas e mariposas. Onde elas são muito importantes para a natureza, ocasionando a polinização e também fertilizando o solo com suas fezes. Todos os acidentes com lonômias devem ser comunicados pelos serviços de saúde. Em 2014, no Paraná, foram notificadas 27 ocorrências com a lagarta, 25 em 2015 e 35 em 2016. A maior parte delas ocorreu nas regiões de União da Vitória e de Pato Branco.